Eu não queria esquecer, hoje faz 23 anos que estamos sem Ayrton Senna. E no 1º de maio, o Nilson mostrava aquele momento dramático. Nilson, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Faz muito tempo, 23 anos já sem o Ayrton, e não pintou ainda o piloto de qualidade no Brasil. E dificilmente vai acontecer, porque o Ayrton é aquela história do Tyson no box, do Jordan jogando basquete, do Pelé no futebol, né? Então exigir que tenhamos aqui no Brasil um novo Ayrton Senna é muito difícil. É uma tristeza muito grande para todos nós, é uma saudade muito grande para todos nós, e vamos esperar que ele esteja muito bem onde estiver.